Criol 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 Esse amor com paixão Esse amor com paixão Ai, que coisa! Depois que o sol se derrubar de novo Esse deve ser o amor de água A forma como eu sinto, ele está caindo em mim Esse deve ser o amor de água A forma como eu sinto O que é esse amor da água? Eu sei que eu não quero mais nada Follow me now To a place You only dreamt of Just before I came along When I first saw you I was deep in clear blue water The sun was shining Calling me to come and see you I touched your soft skin And you jumped in With your eyes closed And a smile upon your face Você vem, você cai, você vem e cai Vem aqui pra cá Porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Vem aqui pra cá Eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa! Pifice-me, eu não bruto Quando atész queim Co Claus? Deixa eu passar Ah, não? Cãe e cai E tudo, tudo cãe E tudo cãe Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vamos nadar E vamos nadar E tudo, tudo cãe O que é isso? 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 O que é isso?